E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui. Eu não sei se a obra acabou do viaduto aqui do recanto. Aqui, certa noite que passei aqui, nessa pista ali, no sentido do Salambai, eu vi que eles estavam colocando mais uma camada de asfalto ali, né? Que estava cheio de remendo e eu pensei que eles iam fazer isso também, desse lado aqui, ó. E, pelo menos até agora, continua cheio de remendo essa pista aqui, ó. Debrei colocar mais uma camada de asfalto nessa daqui também. Porque asfalto novo, já todo remendado, senão que a qualidade é péssima. Olha a situação disso. Com poucos meses que foi inaugurado isso, então aqui eles fizeram, né? Aí, ok, aqui está ótimo, agora falta desse lado aqui. Aqui deve ser uma casca de ovo, asfalto. Olha, não sei se essa obra foi finalizada. Aí, aqui eu vou... Três vídeos em um, digamos assim, que eu vou mostrar ali... O recapeamento ali da pista ali da 001 ali adiante e também... Como que está a construção ali do condomínio Araras. Ali, ali, ó, o resultado tem a ciclovia e tal. Ali também... Olha, ali embaixo está cheio de remendo da pista. Aqui em cima... Aqui em cima... Como eu vejo que ficou bom. Assim, em relação ao fluxo de carros. Agora, quem usa o horário de pico, puder comentar. Mas eu acredito que melhorou mesmo o horário de pico. Tá vendo esse lado aqui, cheio de remendo? Eles vão recapear essa pista todinha, ó. Agora, vamos ver se o recapeamento da pista vai ser de qualidade ruim. Ou seja, daqui a uns meses está cheio de buraco de novo. Então, vocês, quando eles terminarem de recapear essa 001, e se surgirem buracos, aí vocês avisam que a gente mostra. Olha lá, lá na frente, ó. Acredito que poderia ser criado mais uma faixa aqui, ó. Tanto nesse sentido, quanto naquele outro sentido ali, ó. Já ajudaria no trânsito. E parece que vai ter ciclovia, né. O ciclofaixa, o ciclovia, eu não sei. E é algo muito importante também. Esse dia eu estava com muita pressa, né. Então, foram três videozinhos, digamos assim. E ali eu pedaço aí, a funilha pra uma faixa só. Naquele ponto ali, ó. E aí, deixa o like, se inscrever no canal, ative o sininho pra receber as notificações, compartilha o vídeo e tal. Vai ficar bom quando terminar, mas que seja um asfalto de qualidade, né. Só um pedaço pequeno ali. Então, vamos fazer por etapas. Esse acostamento ali até de bicicleta, do lado direito ali, o acostamento é ruim. Do lado direito ali. Ali tem a espelha forte atacadista ali, inaugurado há alguns meses. É, ó. Drone fãs, dois quilômetros e pouco pra mostrar esse daí. E ali, a condomínio Araras está evoluindo bem, ó. Se possível, eu irei voltar lá. Então, aqui dá pra ter o norte. Vai ser bacana ali. A gente vai ter mais ali, ó. Do lado ali, parece que é o rodoviário ali do recanto. Tá evoluindo bem. Muito bem. Tá ficando começando a chegar umas nuvens espessas. E esse tempo doido, às vezes, do nada, começa a chover. Então, tem que ter cuidado também. Lado esquerdo, recanto, dezenas. Lado direito, reage fundo dois. Lá no fundo, ali, lado esquerdo, suma baia. Ali, do lado direito, no fundo, tem a gotinha de águas claras. Japão da construção. Lembrando que antes, o engarfamento, antes da obra, começava ali no viaduto do... Dessa mambaia, às vezes, no sábado de manhã, que eu passava, era muito terrível. Eu acri... Eu dificilmente passo por aqui, mas eu acredito que melhorou em relação ao que era antes. Tava ventando forte, o drone tava na velocidade, digamos, média. Aí, o vento batendo na lateral, ele dá uma balançadinha. Aí, depois eu deixo no modo mais lento. O vento batendo na lateral, ele dá uma balançadinha. Aqui é a avenida principal do recanto. Bem ali, tem o tático, aquele vermelho ali, esqueci o nome, é o atacadão lá também. E parece que o hospital regional do recanto vai ficar próximo àquele atacadão. Depois de fazer a obra, o vídeo de lá, mostraram as obras. Esse aqui ficou 10, ficou top. Melhor do que aquela branco lá de cimento. Esse aqui ficou muito massa. O coração ali, recanto das emas. Agora dá um foco aí nas emas. Parece que tá até um ovo ali entre as emas ali, ó. Mas, aqui vão primeiro dois e nas protagonistas. Eu disse que alguém comente não estava passando perto do fio aqui, é porque está dado o zoom na câmera, 360 graus aí, foco neles. Outro pedestre ali, olha como estava ventando forte. Outro pedestre ali, olha como está. Outro pedestre ali, olha como está. Então é isso aí pessoal, encerrar o vídeo com essa bela imagem. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe a todos. Fui. 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 Fui.